Salve pessoal, hoje eu vou comentar com vocês sobre o seguinte, parece que no Rio de Janeiro o Eduardo Paes decidiu aí checar, verificar a possibilidade de internação compulsória para poder resolver o problema ali da cracolandização do Rio de Janeiro. Na verdade, eu acho que nós poderíamos falar até em uma cracolandização de todo o Brasil. Em São Paulo está um estágio avançado esse problema, as ruas de São Paulo parecem lá um cenário pós-apocalíptico tipo The Walking Dead, Rio de Janeiro não está muito atrás e isso já começa a se espalhar por várias capitais do nosso país, por vários grandes centros urbanos. Mas isso é um tema extremamente polêmico, né? Por quê? Porque aí vem geralmente setores ditos progressistas, ditos de esquerda, etc. para impugnar esse tipo de medida, para dizer que é absurdo, que é um erro, que é uma violação da liberdade, é uma violação dos direitos humanos, é uma violação de tudo aí o que eles acham que deveria ser respeitado. Eles vão recitar toda a litania de princípios e de direitos puramente abstratos, adivinhados por intelectuais franceses do século XVIII ou por acadêmicos do século XIX e por aí vai, mas que se nós formos ver na realidade não tem qualquer tipo de ponto de contato com o mundo real, com o mundo concreto, né? A bem da verdade, qual que é de fato o problema da internação compulsória? O problema da internação compulsória, primeiro, básico, é que ela vige por um tempo extremamente limitado, né? A pessoa entra e antes que ela tenha um tempo hábil para poder de fato se recuperar do mal do qual ela padece, ela já é liberada. Não é suficiente, não é em três meses ou, no caso, não é em 30 dias ou nem mesmo três meses que uma pessoa que está afundada no crack ou em alguma outra droga pesada, que é uma pessoa viciada, vai conseguir se recuperar e voltar a ser um cidadão potencialmente produtivo para a comunidade nacional, né? Não é num prazo de tempo tão curto. Então, assim, existe uma série de coisas aí que precisam ser rediscutidas, que têm que ser discutidas não por técnicos e acadêmicos e especialistas com um doutorado em Harvard, etc., mas pelo povo mesmo, porque o povo é quem sabe se funciona, se não funciona, são as pessoas, na sua experiência concreta, que podem dizer se é o melhor ou se não é o melhor, porque o que está acontecendo é o seguinte, por conta de uma mentalidade politicamente correta, os governos ocidentais, os governos atlantistas, os governos liberais, né, em um sentido pleno do termo, porque isso também envolve o liberalismo político, com seus princípios e valores abstratos, eles sacrificam os muitos em defesa dos supostos direitos abstratos de uns poucos, né? Os muitos são sacrificados pelos poucos, a maioria é sacrificada pela minoria, né? O povo brasileiro, ou no caso, o povo do Rio de Janeiro, o povo de São Paulo, é sacrificado em prol, em defesa de ali 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000 cracudos, zumbis, né? Isso não é democrático, isso não faz sentido, isso é apolítico, isso é antipolítica, né? Não é pra isso que nós transferimos aí os nossos direitos de soberania a um representante que nós mesmos elegemos, não é pra isso, não é pra sermos sacrificados, não é pra sermos forçados a conviver, seja, por exemplo, com um bandido, que é alguma outra, é uma outra questão, ou, por exemplo, arriscando nossas vidas, e aí os nossos parcos bens, porque aqui eu falo como um membro do proletariado, né? Aqui todo mundo tá nos assistindo, ou é do proletariado ou da pequena classe média, então assim, arriscando perder nossas vidas, nossos parcos exíguos bens, em prol aí de um abstracionismo sentimentaloide, pseudo-empático, humanitarista, que coloca aí os poucos acima dos muitos. Essa lógica tem sido a lógica para abordar todas as questões. Os sadios são sacrificados em prol ou por causa dos doentes. Os bons cidadãos são sacrificados em defesa, para resguardar aí os criminosos habituais, os bandidos, os maus elementos, os elementos parasitários da sociedade. A maioria, num sentido sexual e de gênero, é sacrificada, tem os seus direitos limitados, em prol aí de uma pequena minoria com as suas subjetividades e idiosincrasias. Essa tem sido a lógica permanente dos últimos aí 20, 20 anos, mais ou menos, 20, 30 anos, na maioria dos governos ou ocidentais ou influenciados pela civilização ocidental. E o Brasil não é uma exceção em relação a isso. Então, assim, eu penso que uma política objetivamente democrática, concretamente preocupada com a realidade do povo, com a defesa do povo, com os interesses do povo, com o bem-estar do povo, especialmente povo num sentido fundamental, como sendo a comunidade nacional, a comunidade integrada à nação, a comunidade daqueles que trabalham em conjunto para levar e elevar a nação, é isso que tem que ser colocado em primeiro lugar. São essas pessoas que têm que ser colocadas em primeiro lugar. Então, assim, em um âmbito objetivo, a gente pode abordar esse tema de várias maneiras. Agora, assim, não vai ser na normalidade que nós vamos resolver um problema emergencial. Quando existe uma crise, quando existe uma emergência, são necessárias medidas emergenciais, medidas excepcionais. A gente era para estar falando aí na possibilidade de, por exemplo, mandado de internação compulsória coletiva mesmo, sem especificação individual, no sentido de... da polícia fazer mesmo um rapa, esses lugares de grande concentração de zumbis, de cracudos, para poder encaminhar para a internação compulsória, na qual eles ficariam até efetivamente estarem curados, estarem aí recuperados da sua situação praticamente de escravidão. Porque essa medida, ao contrário do que dizem os liberais, é uma medida que se daria em defesa da liberdade das pessoas acometidas por esse mal social. Por quê? A liberdade, em um sentido autêntico, envolve um alto grau de autonomia, ou seja, da capacidade de governar a si mesmo. Não é a ausência de coerção, não é a ausência de hierarquia, não é a ausência de obediência, não é a ausência de limitações, mas a capacidade de se tomar as boas decisões necessárias para se viver. Existe um elemento qualificador no sentido autêntico de liberdade, tal como pensada, por exemplo, pelos antigos gregos. O usuário de drogas, especificamente o viciado em drogas, ele não é, de antemão, um homem livre. Então, quando você o retira da sociedade para tentar retirá-lo das drogas, você não está limitando a sua liberdade, você está fazendo um esforço coletivo para que ele recupere a sua liberdade e seja novamente reinserido socialmente. É claro, deveria isso ser acompanhado também por medidas envolvendo aproximação familiar, tentativas de inserir o cidadão no mercado de trabalho e por aí vai. Agora, a realidade é que não é porque não se tem um sistema perfeito para curar e salvar as pessoas que nós devemos continuar sacrificando os cidadãos comuns, os cidadãos de bem, as maiorias, pelo fato de não termos um sistema perfeito, absoluto, irrefutável, irrevogável, infalível para poder curar e efetivamente integrar e ressocializar essa minoria de zumbis e de cracudos. Essa é a realidade, o princípio democrático fundamental e esse é o sentido de democracia que nós temos que resgatar, é o de pensar o povo como totalidade, expressa muitas vezes, geralmente, pela posição, pela vontade da maioria. Isso é democracia e não o sacrifício dos muitos em prol dos poucos adoecidos ou criminosos ou por aí vai. Essa é a pílula vermelha de hoje e até a próxima.